Sou vaqueiro Chega sexta-feira, estou com logo minha carteira e começo a gastar E a mulherada me acompanha, porque sabe que é pressão No caminhão vai meu cavalo, e no reboque o paredão Sou vaqueiro, vaqueiro Estudo em uma tela do meu hobby é gastar dinheiro Eu sou vaqueiro, vaqueiro Vaquejada é minha vida Eu sou vaqueiro, vaqueiro Estudo em uma tela do meu hobby é gastar dinheiro Eu sou vaqueiro, vaqueiro Vaquejada é minha vida Galera do parque, das águas, da cidade de queimadas Meu patrão, saldinho, alô, meu vaqueiro, Ricardinho, alô, Gardena Sou seu excedente, o Morelo, São Paulo Sou vaqueiro, sou cabra de uma tela do gosto A vida do gado e correboi é proção Sou vaqueiro, e quando chega a sexta-feira estufo logo E eu começo a gastar E a mulherada me acompanha, porque sabe que é pressão No caminhão vai meu cavalo, e no reboque o paredão Sou vaqueiro, vaqueiro Estudo em uma tela do meu hobby é gastar dinheiro Eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro, vaqueiro Vaquejada é minha vida Galera do posto, sul do oeste, alô, meu patrão, Ramonzinho, alô, Pedro Foley Meu parceiro Pipoca, alô, Janelinha Jefferson CD Meu parceiro Ariloges Aras dos Santos Alô, meu vaqueiro, Rony Meu chapéu não é só pra tapar o sol É um estilo de vida Vou por aí com meu nome Na minha fivela E o barro na botina Agrorotina Falou em roça, falou minha língua E se quiser me elogiar É só me chamar de caipira Na minha cama tem caipira O efeito é igual de pinga Além de bambi, a vizinha Vai querer todo dia Na minha cama tem caipira O efeito é igual de pinga Além de bambi, a vizinha Vai querer todo dia Meu chapéu não é só pra tapar o sol É um estilo de vida Vou por aí com meu nome Na minha fivela Meu barro na botina E agorotina Falou em roça, falou minha língua E se quiser me elogiar É só me chamar de caipira Na minha cama tem caipira O efeito é igual de pinga Além de bambi, a vizinha Vai querer todo dia Na minha cama tem caipira O efeito é igual da pinga Mix, viu? Além de bambi, a vizinha Vai querer todo dia Em nome de fã Em nome de fã, sinal do multiformações Área batalada Westplay José Wilson Eita vaqueiro do meu sertão Eita vaqueiro do meu sertão Alô, Caio Play Cateta CD Chum, você é Bob Leão Mais uma composição do Bob Leão Mercador E meu parceiro Chucu Fernandes Sou filho de fazendeiro Vaqueiro De mantelado Todo dia Eu compro um boi Pra botar no meu secado A mulherada não me troca Pelo roupão de camaro Sou mil de som vaqueiro E na roça fui criado Filho de fazendeiro Todo dia Eu compro um boi Pra botar no meu secado A mulherada não me troca Pelo roupão de camaro Sou mil de som vaqueiro E na roça fui criado Minha mãe fez o pedido Pra eu deixar de correr Mas esse pedido Eu jamais poderei Atender cavalo Vaquejado e gando Só vou deixar quando eu morrer Chegou o vaqueiro Que bebe teste A mulherada toma gin E nós bebe trem Testando em vaquejado Eu tô sem ira e nem beira Eu bato banho Chocolo Também bato esteira Chegou o Bob Leão Que bebe teste A mulherada toma gin E nós bebe trem Testando em vaquejado Eu tô sem ira e nem beira Eu bato banho no chão Como também bato esteira E nós vamos tomando bicho O dois é o amor Rogério Xavier Meu parceiro Felipe Bruno Galera do Aras SS Sou filho de fazendeiro Todo dia eu compro um boi Pra botar no meu secado A mulherada não me troca Pelo rocundio camaro Sumiu de sombaqueiro E na roça fui criado Filho de fazendeiro Todo dia eu compro um boi Pra botar no meu secado A mulherada não me troca Pelo rocundio camaro Sumiu de sombaqueiro E na roça fui criado Minha mãe fez um pedido Pra eu deixar de correr Mas esse pedido eu jamais poderei Atender cavalo vaquejado E gado Só vou deixar quando eu morrer Chegou o vaqueiro que bebe teste A mulherada toma gin e nós bebe trem Testando em vaquejado Eu tô sem ira e nem beira Eu bato banho no chão Como também bato esteira Chegou o Bob Léo que bebe teste A mulherada toma gin e nós bebe trem Testando em vaquejado Eu tô sem ira e nem beira Eu bato banho no chão Como também bato esteira Manda um abraço pra toda vaqueira Manda o circuito a vá Seja aí o circuito o copo a boleiro Meu patrão derlope da Neves Alô Zé Augusto, meu patrão Se é babilão Alô pra as cabeças, seu doidinho Meu patrão Theo Santana e Barreira Produções Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e cê vai ver Yeah O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e cê vai ver Yeah O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Vai mexer no Doutor Andiri Alô Augusto do Gaís Zé Bob e Leão O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Frenéfico Amor formação pro Achecs O meu é o seu doido Cê é Bob e Leão Em nome de mais seus Meu patrão Rafael Lir O gordinho frenético da vaquejada Alô Frasão Rei de Alfredo O homem da vã Meu parceiro rato estúdio da Vox Tintas Looks Essa música é dedicada a todos os raqueiros do meu Brasil Meu povo guerreiro Meu vaqueiro trabalhador Respeita o peão Moço, escute essa canção Na boca de um peão Que nunca teve estudo Preste atenção Minha vida foi ligado A Deus peço obrigado Com dores da coluna e os dedos quebrados Já estou ficando velho Não aguento a luta não Que hoje só me resta a recordação Não, não, não Respeita o peão O gado e o boiadeiro Respeita a profissão Do nordeste brasileiro Respeita meu cavalo Nasci pra ser vaqueiro Respeita a boniteza Da filhado fazendeiro Respeita o peão O gado e o boiadeiro Respeita a profissão Do nordeste brasileiro Respeita meu cavalo Nasci pra ser vaqueiro Respeita a boniteza Da filhado fazendeiro Ainda tem guardado minha luva de couro A cela a gemiro Comprada em Zé Escuro O rabo do tatu A tricha amolada A brilha do cavalo Que eu ganhei as vaquejadas A foto da moreno Meu primeiro amor Que é filha do patrão Que é meu sogro Sim, senhor Respeita o peão O gado e o boiadeiro Respeita a profissão Do nordeste brasileiro Respeita meu cavalo Nasci pra ser vaqueiro Respeita a boniteza Da filhado fazendeiro Respeita o peão O gado e o boiadeiro Respeita a profissão Do nordeste brasileiro Respeita meu cavalo Também o caminhoneiro Respeita a bonita E pesando a filhado fazendeiro Meus vaqueiros frenéticos Alô Thiago Nóbrega Alô Renan Nóbrega Galera da Lua Promoções Alô Pudão do Recife Meu parceiro Fábio Cibolinho Alô Chino Maria Se a facadinha frenética da vaquejada Seu dedinho Alô Cuxali Quero sentir de novo o calor do teu corpo Tô colado no meu Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume Que você usava E o Digabano Chua Chua Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já tomou o meu lugar Vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já tomou o meu lugar Manda um abraço forte pra meu raio de sangue rodada Eita vaqueiro rei tamo junto meu negão Quero sentir de novo o calor do teu corpo Tô colado no meu Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Do Digabano Chua 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 Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já tomou o meu lugar Vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já tomou o meu lugar Manda um alô pra galera frenética de Alagoas e Sergipe Alô meu parceiro Barreira Produções Alô Teu Santana Oi Pérdiga Amor Se a facadinha frenética do Mobilião Mercadori invadindo o Brasil Alô Teu Santana 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 Eu sou assim, não tem pena de mim Não quero ser segredo, quero ser sua paixão Vamos pro meu sertão, fazer nossa morada Me espera na janela que eu passo Amor, por que que eu sou assim? Não tem pena de mim Não quero ser segredo, quero ser sua paixão Vamos pro meu sertão, fazer nossa morada Me espera na janela que eu passo de madrugada Alô meu vaqueiro Lucas Feijão Meu compadre Verrai Meu parceiro Rabonego Galera da equipe Zon Eita, mandou o seu doidinho Pode balançar o mito de pingamitos e ruê, viu? Cê é mó bilhão Alô, badão do paredão Paredão do Tuma Cê é mó bilhão Altamente freneto Chama as amigas pra afrontar Bota a bunda pra mexer que eu boto pra tona Bota a bunda pra mexer que eu boto pra tona Bota a bunda pra mexer que eu boto pra tona Bota a bunda pra mexer que eu boto O Bob e Léo na pancadinha As vaqueirinha até o chão Vai paralisa com o bumbum no chão Vai paralisa com o bumbum no chão Vai paralisa com o bumbum no chão No escuro da tua inveja a minha luz é neon Vai paralisa com o bumbum no chão Vai paralisa com o bumbum no chão Paredão do frango, paredão da galinha, meu parceiro Isaac Paredão do feirão, e a galera de Fozinhos, estamos juntos São mais amigas pra afrontar, bota a bunda pra mexer que eu boto a tona Bota a bunda pra mexer que eu boto a tona Bota a bunda pra mexer que eu boto a tona Bota a bunda pra mexer que eu boto O Bob e Léo na pancadinha, as vaqueirinhas até o chão Vai paralisar com o bumbum no chão Vai paralisar com o bumbum no chão Vai paralisar com o bumbum no chão No escuro da tua inveja a minha luz é neon Vai parar, vai parar Vaqueiro parar, queiro parar Paralisar com o bumbum no chão Vai paralisar com o bumbum no chão Equipe, bota preço Um abraço carinhoso pra toda a galera do fã clube do Bob e Léo Mercadinho na cidade de Ngar Em Taporanga do meu sertão E em João Pessoa da minha paraíba Cê é Bob e Léo? Pois sim, um doidinho Pode mexer, gostosa Frenético Mais uma composição do Bob e Léo Mercado E vamos pra cabeça, seu dedinho Hoje eu vou de cavalo porque fiquei aberto Assinei o divórcio, perdi minha mulher Eu vou pra vaquejada, esquecer esse amor Fiz uma videochamada pra ela ver como é que eu tô Galopando, galopando assim Cerveja gelada e a mulherada atrás de mim É show patrão, Brasil pressão Fumaçando project dentro do meu caminhão É show patrão, Brasil pressão Perdi minha mulher, mas a vida de gado não É show patrão, Brasil pressão Fumaçando project dentro do meu caminhão É show patrão, Brasil pressão Perdi minha mulher, mas a vida de gado não Hoje eu vou de cavalo, porque fiquei a pé Assinei o divórcio, perdi minha mulher Eu vou pra vaquejada, esqueci desse amor Fiz uma vídeo chamada pra ela, vê como é que eu tô Veira que eu estou agora, vem o Bob Léo Mercado Real Pé do Marowena, representação da bancadinha frenética É show patrão, Brasil pressão Fumaçando pra cheque, dentro do meu caminhão É show patrão, Brasil pressão Perdi minha mulher, mas a vida de gado não É show patrão Alô meu vaqueiro É show patrão, Brasil pressão Perdi minha mulher, mas a vida de gado não Meu parceiro viu filmagem Bota pra tocar o Bob Léo, seu doidinho Aqui é na pancadinha frenética Em nome de Botas, Dom Diego Vamos formação, protetor na mulher e na mulherada, seu doidinho Mas o sucesso do Bob Léo Mercado Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando de esquecer, mas o meu coração não entende De novo eu fechando o spa Afogando a saudade no querosene Tô beijando esse corpo, abraçando as garrafas Solidão é companheira deste risco a faca E quando cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse corpo, abraçando as garrafas Solidão é companheira deste risco a faca E quando cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Falta de você bebida não amenizar Tô querendo apagar fogo com gasolina 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 Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer, mas o meu coração não entende E eu vou fechando o spa Fogando a saudade no querosene Vou beijando a escopa, abraçando as garrafas Solidão é companheira neste risco afacar E quando cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando a escopa, abraçando as garrafas Solidão é companheira neste risco afacar E quando cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca Falta de você, bebida não ameniza Tô querendo apagar fogo com gasolina Tô tentando apagar fogo com gasolina Vai mexe! Fala meu vaqueiro, o Lamartini, que tá em Mitsubishi Meu mago Neto! É pra esse é o seu dedinho! Pisando descalço nesse chão molhado Deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira, sem ira nem beira Deitado na esteira vendo o luar Pego meu violão Canto uma canção que já fiz maluco Se por a dança E aquele doce que derrete a mente No desembaraço desse meu cantar E aquela morena de saia pequena Com seus olhos grandes parece voar E hoje na natureza não importa A feira é dia de doideira e não de trabalhar E não importa A feira é dia de doideira e não de trabalhar E não importa A feira é dia de doideira e não de trabalhar Essa aqui vai pra vaqueira Manda minha capital Meu vaqueiro é o sufista Rumei que nove Alô Raulino Neto Meu primo Rigo Pinto Alô Jumã Moral de São Paulo Eu brinco pelo espaço Estreitando laços Eu não tenho fardos para carregar E minha vida é plena Não faço besteira Peço a padroeira pra me abençoar Escuto meu coração Pois a minha razão Muitas vezes atrapalha meu pensar E ele me trouxe Um discernimento justo No momento em que eu penso em parar Saí do dilema Entra o solto duro e olha a parede Desprefiro cantar E hoje na natureza Não importa A feira é dia de doideira e não de trabalhar E não importa A feira é dia de doideira e não de trabalhar E não importa A feira é dia de doideira e não de trabalhar Cê é Bob Léo Alô meu raqueiro Frenéfico Néfico de Dário Alô Léo do Gaís Meu parceiro São Linho Mercador E esse é meu brote Cê é a pacadinha Frenéfica Do Bob Léo Inovando tudo Suave na nave Gelado na neve Irmão do Guidor Aô Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou dizer Sou filho do mato Venho da roça Meu pai foi vaqueiro Minha mão é grossa Eu não sou doutor Nem tampouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse Vaqueno Meu pai é doutor Advogado, engenheiro Ele é fazendeiro Não tenho dinheiro Só quero é você Só quero você Eu só quero é você Alô meu negão Sai de sai rodada Opa, cadê a frenética Senhor Dedi Quem gosta de dançar isso aqui Toma não é meu vaqueiro Brinão do Recife Tem que respeitar Patrãozada Senhor Dedi O céu do recedes Moral de São Paulo Eu só venho meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traste a beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou dizer Olha, sou filho do mato Eu venho da roça Meu pai foi vaqueiro Minha mão é grossa Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro, não tenho dinheiro Só trago comigo o meu cavalo ligeiro Elas coronam o meu peito e desfaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, não tenho dinheiro Só quero é você, só quero você, eu só quero é você Minha galeria internacional de partes, amor coruja Meu parceiro Chiquinho do Paredão, Chinamania Alô galera da sala da mídia, meu patrão Moisés Cê é Bob Leão Frenético Em nome de frigorífico, bom corte Alô meu patrão Keito Mas ela gosta de mexer, mexer, mexer Olha, ela gosta de mexer Mas ela gosta de mexer, mexer, mexer Olha, ela gosta de mexer Misturando sua prece com um pouquinho de sacanagem Empina gostoso, quebra com vontade Mas olha só pra ela como faz bem direitinho Mas olha só pra ela como faz bem direitinho E faz fazer agora o pão duplo do quadradinho Quaradim, 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 quaradim Quadradim, quadradim, quadradim Quaradim, 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 quaradim Quaradim, 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 quaradim Cé, Cé, Cé Cé Bob, Leão, Mercadoria, seu doidinho Galera do Bar do Walter, tamo junto, seu doidinho Céu Mercedes, o moral de São Paulo Cê não gosta de mexer, mexer, mexer Olha, ela gosta de mexer Mas ela gosta de mexer, mexer, mexer Olha, ela gosta de mexer Misturando saldência com um pouquinho de sacanagem Impina gostoso e quebra com vontade Chica, 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 quica aí Chica, 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 aí Chica, 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 aí Chica, 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 chica Mas olha só pra ela como faz bem direitinho E vai fazer agora o tal do quadradinho Quadradinho, 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 quadradinho Quadradinho, 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 quadradinho Meu vaqueiro e com o povo Meu patrãozinho Guilherme Marciel Alô Júnior Moura Vai mexendo gostosa Se a fantadia frenética do mercado e em nome de mais shows Alô Frazão, rei do feto, homem da vã Tem que respeitar